Fala meus amigos, Júlio Neto aqui pra mais um vídeo do canal e hoje eu trouxe um vídeo diferente, eu nunca fiz aqui hein É o vídeo de react dos melhores lances da Várzia, será que vai ter coisa boa pra gente aqui? Bom, separei aqui um vídeo do canal Varsap, é um canal aqui que tem bastante lance, os caras são bons E eu quero trazer aqui pro canal agora um pouco de vídeo diferente, vamos reagir aos melhores lances aí e ver qual é que é Simbora, vamos ver, lances incríveis do futebol amador hein, tem cada golaço hein, bom, seis vezes aí que eu posto aí de vez em quando Bom, vamos lá, já deu o primeiro drible, bom, golaço né, mais um gol, gol comum pra falar a verdade Foi o rolinho né, deu um gol, foi um gol comum, vamos lá, mais um lance Pera aí Olha lá, se liga, o cara já escorregou logo de cara viu Eu acho que o outro também já vai escorregar, o goleiro lá também já escorregou O time todo, esse campo tá o que, tá ensaboado esse campo aí pô Olha só, olha lá, todo mundo escorregando Todo mundo escorregando, eita caramba Foi um golaço, mas pô, o campo parece que tá ensaboado Olha lá o domínio Nossa, aí sim hein, olha, olha Puxou Deu uma carretilha E caixa O que eu mais gosto dessas carretilhas são essas que parece que lambe o cabelo Meu, passa muito perto Esse é o Marcos Sempre que colocou Marcos ali né Precisava Mandou bem Ah, golaço O zagueiro quase tirou ali, hein Quase que o zagueirão tirou Puxou Boa Já deu um rolinho ali De letra Deu sorte também nessa né E aí, o zagueirão quase tirou Jogadinha do futebol de salão Pô, golaço 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 Pô, mas também o zagueiro demorou uma semana pra marcar né O cara deixou dominar Deixou, ó lá Deixou dominar e só chegou uma semana depois Tava com preguiça de marcar hein, zagueirão Boa, rolinho Mais um Nossa Deixou o cara deitado no chão, bicho Rolinho Aí tentou mais um, mas não conseguiu né Se empolgou Devia ter tocado a bola Devia ter tocado a bola Ah, mas isso aí foi Olha lá, o cara só virou E outro já escorregou Foi meio afobado né Legal Elástico E aí usou o recurso da falta Só não sei se estava dentro ou fora da área Caraca Chapéu Marcação ficou pra trás E aí o zagueirão Ou faz o pênalti ou toma o gol né Olha o goleiro Parece aqueles tiozão Tiozão de solteiro e casado Já tá com uma entrada aqui já Mas pô, chegou na bola hein Belo drible hein Menino mandou bem Bolaço Rolinho Essa jogadinha tipo de salão é top né Olha A bola parece que gruda no pé do cara Vamos lá Society É, essa daí é um elástico Mas enfim Ele mandou, levou pra linha de fundo Um chapéu E o cara é pequenininho O cara é altão né Ele ainda conseguiu tomar um chapéu ainda Hum, foi seco Foi seco Se liga A bola vai chegar Olha lá a mão dele lá no rosto Puta Eu acredito que tomei Vai até sair do jogo depois dessa Mais um lance Mais um rolinho Nossa, daí passou Ele encurvou o pé E ainda mesmo assim passou É Chapéu Esse chapéu não foi aquele chapéuzão né Foi um chapéu mais que Passou mais do lado né Dominou Chapéu Opa Mais um Caraca Belo lance hein Ó Show Na praia Ó A menina usou o recurso do Do futebol de areia mesmo Fez a cavadinha Só não tem a continuação Eu queria ver se foi gol esse lance aí Mais um rolinho Ah Golaço Golaço Levou pro meio Camisa 10 Ameaçou na primeira E na segunda Meteu caixa Golaço Gosto de jogador assim Ó Efetivo Ó Fez fila Meteu fila Parecia Lembrou o Messi né Ó Ginga de corpo Essa Essa gingadinha aí Quem fazia muito era o Ronaldo né Passava o pé por cima da bola Só no corpo ele já matava o goleiro O zagueiro Podia ser qualquer um Ronaldo fazia muito isso Ronaldinho Golaço hein Olha essa falta Cara meteu sapato Olha Goleirinho também ó Não sei hein Não sei Não sei O que vocês acham Eu acho que dava pra pegar hein Não foi tão no canto assim não Me fala aí nos comentários O que você acha Olha a pancada Que pancada hein Caraca bicho Boto isso aqui Tá vazio ali né Tem quase ninguém né Nossa Tá lotado Imagina a pressão Rapaz Depois falam que a Vars Ela não tem pressão né Imagina jogar Num campo desse aí É Logou hein E essa câmera de trás É a melhor né É a melhor pra pegar o A bola saindo e E entrando Não é na gaveta Golaço Mandou no meio Mas uma bomba também Difícil de pegar né Nossa Daí o goleiro deu mal Deu azar hein Bola bateu nas costas dele Olha lá Aí foi azar Foi azar Daí é Ó Vixi Golaço Goleirão tava vacilando Tomou Pior que esses gols aí Acaba com a carreira dos goleiros Viu O goleiro não pode tomar gol assim não Pô Mais um goleiro Mais um golaço Mais um Olha lá Camisa 10 Mete no ângulo Esse lance aí me lembrou O lance do Emerson Sheik No jogo contra o Santos Na Libertadores de 2011 Não sei se você lembra desse jogo Se você já acompanhava futebol Mas foi exatamente na Vila Belmiro Dessa mesma posição Ele meteu a caixa lá no ângulo Baita golaço Ó Cruzamento Ah Isso aí é É o famoso chutamento né O cara cruzou Chutou tudo ao mesmo tempo E pro goleiro é difícil Olha lá Nossa Esse ele pegou na veia hein Ó Sem olhar Sem olhar Ele vai meter lá do outro lado no ângulo Que golaço Tá louco E o melhor da Vars é isso gente Ó Se liga O cara tá assistindo o jogo De dentro da casa dele De dentro da casa dele A Vars é o único lugar que você pode assistir jogo Ao mesmo tempo E tá em casa Vai no banheiro lá de casa Volta Se o jogo tiver chato Vai assistir TV Muito bom isso Olha lá Mais um chutamento Mandou lá na gaveta Essa bola o goleiro fica indeciso Mais um Olha lá Mesma coisa Tá vendo Manda na área E chuta ao mesmo tempo Porque essa bola Se ela pingar Ela atrapalha o goleiro Do mesmo jeito Se desviar em alguém também atrapalha Então fica Fica muito difícil de pegar Pô goleirão Goleirão Aí o goleiro vacilou Mais um Entrou do outro lado Rodrigo Sandro Esquerdinha Tem de canhota Lá no ângulo Emerson Soares Foi de cabeça esse gol? Nada Foi um gol olímpico É que desviou no zagueiro Olha essa falta Mandou lá O goleirão só olhou Golaço Golaço Tá maluco Essa senhora Golaço Dá uma olhada no campo Como que era O campo Como é Em alguns lugares Do Brasil Provavelmente esse jogo É do Brasil Na galera Futebol Clube Enfim E tinha chovido É uma lama Daquelas E os caras Também não Tem que jogar Só não sei Como não estão escorregando O cara pegar Essa na veia Foi bonito Olha Deu no ângulo Aí você parece Jogo profissional Acho que é o Grêmio Talvez Golaço Golaço E a goleira Pequenininha Tadinha Não tem nem o que fazer Nem o que fazer Olha lá Mais um jogão Da Vars E até as casas Lá do lado Que golaço De primeira Tinha nem o que fazer O goleirão O goleirão Deu duas palminhas E Só olhou Mais um terrão Ué De goleiro É Puts Golaço Cara Pô Mas o goleirão Também Tomar um gol De goleiro Olha lá A bola viajou Dava tempo De pegar Olha lá Se preparou E Se preparou mal E estava lutado Também A maior galera Assistindo Todo mundo Rendo É Sei lá Vocês vão ver Esse lance Bateu de primeira De esquerda Goleiro adiantado Toma É caixa Foi bem Goleirinho adiantado Toma mesmo Ainda mais quando o cara não é profissional Que não sabe posicionamento Aí toma mesmo Regi Olha lá Simbora número 11 Bateu Olha lá Mais um goleirinho adiantado Mais um goleiro adiantado E se o cara tem visão de jogo Cara Ele já vê antes Já sabe o que vai fazer Quando a bola chega Aproveitar Aproveitar já Se inscreve no canal Dá uma moral Para nós Olha lá Olha o chapéu Pô mas Caramba O cara gravou Isso aqui de TecPix Você tem que ligar Agora Porque na Tecnomania Você vai ter tudo isso E muito mais Olha Olha a qualidade Dessa gravação Dava para ser mais embaçado Não? Caraca Olha Bom meus amigos É o seguinte Eu estou tentando trazer agora Alguns vídeos diferentes Aqui para o canal Esse daqui Foi o vídeo de react De lances da Várzea Tem mais lances Para a gente reagir Tem mais conteúdo Para a gente fazer Nesse sentido Se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aí Se você gostou Se você quer mais conteúdos Desse para a gente trazer Aqui para o canal Se você também tiver lance seu Aí na escola Ou na Várzea Quiser mandar Manda para mim também Lá no Instagram Arroba Julio Neto Cantor Você pode me mandar no direct Ou me manda por e-mail também Tem o e-mail no canal Aí você pode ver Que eu vou passar os lances Aqui no canal Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Um react rápido Para a gente dar um pouco de risada Ver os melhores lances Só lance top E tem mais para fazer Então quem sabe Logo logo A gente vem com mais um vídeo Desse daí Beleza? Fica com Deus É o Julio Neto Até a próxima Tamo junto